Fala, galera! Este é o primeiro vídeo resposta do canal do Zlou! Já faz um tempo, na verdade, que eu estava planejando começar a fazer os vídeos de resposta. Bom, se você pensa que eu vou começar a entrar nessa onda de ficar arrumando briga com todos os youtubers para ganhar visibilidade, tipo, não, não é isso que eu vou fazer. O meu objetivo do que eu pretendo daqui para frente fazer com alguns vídeos de resposta é de sim acrescentar alguma coisa ao debate ou alguma ideia que tenha sido colocada fazer, às vezes, algum tipo de correção e alguma crítica que possa ser positiva para todo mundo que estiver assistindo, inclusive ao produtor que criou e que eu estou respondendo, vi. E, nesse caso aqui, eu vou fazer uma resposta ao Cauê Moura, que acabou de lançar um vídeo chamado Bolsa Youtuber era só o que faltava. Caralho, quase que a câmera caiu da minha mão. Bom, esse vídeo aqui ele acabou de lançar e, basicamente, o que ele está falando é sobre um anúncio do Mink, o Ministério da Cultura, fez esses dias sobre os futuros editais que eles vão lançar e incentiva a produção de conteúdo audiovisual. E, no vídeo do Cauê Moura, ele está alertando, de certa forma, a possibilidade do governo pagar até 50 mil reais para as pessoas se tornarem youtubers, para os jovens entrarem e criarem canais no YouTube. Bom, de fato, essa afirmação não está de toda errada, mas eu acho que é importante desmiuçar um pouco ela para a gente entender mais ou menos o que está acontecendo. Bom, em primeiro lugar, não dá para saber exatamente o que está acontecendo, porque os editais não foram lançados ainda. O que a gente tem, por enquanto, é um aviso de que eles serão lançados. Esse aviso saiu agora, dia 10 de março, durante o evento do Real Content Mark, que é sobre audiovisual. E ele alerta que, no futuro, o governo vai liberar por volta de cinco editais diferentes, incentivando as pessoas, de fato, a criarem ou aplicativos, serão editais diferentes de aplicativos voltados à cultura e a produção de vídeos na internet também. Algumas regras que já foram estabelecidas por esses editais é de que as pessoas terão que ter entre 18 e 29 anos. Elas não vão poder já ter um canal no YouTube, elas terão que começar do zero, elas teriam que produzir até dois vídeos por mês, os vídeos teriam que ter entre 5 e 15 minutos, os vídeos deveriam ser voltados à temática cultural e a verba estimada que seria liberada chegaria até 50 mil reais para os vídeos e 20 mil reais para os aplicativos. Bom, e daí já dá para a gente tirar algumas observações. Esses 50 mil reais que seriam disponibilizados para a produção de vídeo não é um salário que a pessoa vai receber, ela não vai receber 50 mil reais por mês para produzir vídeo, não é isso? Tá, eu não estou falando que o Cauê disse exatamente isso, eu estou falando que muita gente pode ter entendido isso pelo que ele falou, beleza? Mas certamente essa grana seria para dar todos os suportes necessários para fazer uma produção profissional. O aluguel da câmera, da iluminação, aparelhagem, microfone, um editor, às vezes um roteirista e tudo isso. E não é pouca coisa não, meu, 50 mil tu grava aí uma porra filme profissional do caralho aí, tem que ver bem esse valor e como é que ele vai ser gasto nessa história. E o segundo ponto é que agora está mais ou menos claro de que os vídeos terão que ser de temática cultural, né? Não é à toa que o Mink está puxando esse edital. Mas agora isso traz um problema para a gente, né? Tipo, o que é cultura, mano? O que é cultura? Cultura pode ser interpretada de milhões de formas diferentes, eu já falei isso em vários dos meus vídeos e esse é um dos meus medos quanto a esse edital, ele vai ter que estar escrito muito bem, vai ter que estar muito bem definido qual vai ser o foco dessa produção, porque não vai achando que o governo é bom nisso não, cara. Eu lembro de um caso que o Easy denunciou há um tempo atrás, de uma monografia, um TCC, alguma coisa que estava sendo escrita na faculdade, algum trabalho financiado pelo governo, um estudante estava fazendo um relato de quais eram as experiências homossexuais em bares. Tipo, ele estava ganhando dinheiro para isso e foi defendido por muita gente, enfim, a discussão está toda lá no canal do Easy, eu vou deixar para quem quiser ver. Mas as pessoas podem, se quiserem, considerar qualquer coisa cultura e isso me preocupa um pouco, porque o governo eu acho que ele vai ter que ser bem sério em relação a como vai estar sendo investido esse dinheiro, para qual tipo de conteúdo ele vai estar sendo investido, vai estar sendo direcionado. De forma geral, eu não acho essa ideia ruim. O YouTube está aí, ele é bastante acessível, ele é de fato mais barato para o governo fazer algum tipo de investimento nele. Então, se tem o pessoal reclamando, porra, nesse YouTube só tem merda, a juventude está perdida. Então, a iniciativa do governo está aí, né? Se o YouTube está atingindo muita gente, então que a gente coloque um pouco de cultura nesse meio para também atingir todas as pessoas que têm acesso a essa plataforma. Mas o governo não tem que investir em porra nenhuma, não é para ficar gastando dinheiro com essas coisas, isso aí tem que deixar que a própria sociedade cria, se não quiser, não cria e fica por isso mesmo. Não quero o meu dinheiro sendo colocado na mão de YouTuber, não, men. Tá, tá, mas aí já é uma outra discussão que já envolve toda a questão política e sistemática de como o nosso governo atua. A questão é que hoje existem burocracias no governo que estipulam e garantem que certa verba, certa quantia vai cair na mão do Ministério da Cultura. E aí ele vai fazer o que ele quiser com esse dinheiro. Ele tem pessoas contratadas lá para pensar o que fazer com esse dinheiro. Esse dinheiro não vai voltar para o governo e ser devolvido para você, viu, como retorno de imposto. Então, se for para criar um projeto que faça divulgação de cultura e de conhecimento com essa grana pública que já está na mão deles, que faça de forma inteligente. E eu acho que investir no YouTube hoje é uma forma inteligente, alcança muita gente e a gente vê resultados imediatos. Agora eu bato nessa tecla de novo, meu irmão, para enfatizar bem de que eles precisam saber muito bem como determinar o conteúdo do canal que eles estão investindo. Nós estamos investindo, no caso, o governo. O povo vai estar investindo nisso. Como o próprio Cauê Moura disse, não é para investir dinheiro público para comprar pote de Nutella para jogar numa banheira, para comprar a moeba para ficar... Mas, sinceramente, eu acho que isso não vai acontecer não, cara. Porque, apesar do nosso governo ser perito em passar vergonha, a gente sabe que o feedback na internet é bem mais complicado do que você fazer uma propaganda mal feita ali na televisão que fica por isso mesmo. O pessoal já mete o pau para caralho em tudo quanto é canal que faz conteúdo bom. Imagina se é um canal que está sendo pago pelo governo e faz o conteúdo ruim. Eu descobri onde eles moram, eu descobri. Porra, meu irmão, o edital vai ter que vir incluso terapia contínua, constante, todos os dias, para o moleque que resolver assumir esse trampo aí, cara. Porque a galera vai chegar quebrando em cima. Na minha opinião, a gente tem que ficar de olho mesmo, cara. Eu não vou inscrever meu canal, apesar dele ter esse foco de fazer, eu faço vídeo história, ciência, vocês sabem, a galera que me segue sabe. Mas eu não estou nem um pouco afim de começar do zero um canal. Eu também tenho um certo receio de ficar totalmente dependente do que eu quero que aconteça mesmo. Eu quero que tenham mentes por trás ali falando, tá errado essa porra? Não, muda isso. Que é óbvio, é o nosso dinheiro que está sendo investido para produzir esse conteúdo, né? Mas eu não quero isso para mim, eu vou continuar com o meu trabalho aqui numa boa, a não ser que surja uma proposta muito melhor, alguma coisa que vale muito a pena, que mantenha a minha autonomia no trabalho. Mas quando esses editais saírem, a gente vai ter que ficar de olho, sim, para ver se está sendo produzido algo bom. Não é para chegar fazendo linchamento cibernético em cima do cara, do moleque que está recebendo dinheiro público para isso, porque ele está trabalhando, ele vai estar fazendo uma parada, mas é para ficar de olho e analisar para ver se o nosso dinheiro está sendo bem investido e se está tendo algum tipo de retorno. Não necessariamente um retorno imediato para a gente, mas para a população de uma forma geral. Bom, então é isso, essa foi a minha participação no assunto. Eu espero que eu tenha acrescentado algo, que eu tenha colocado mais uma pecinha, mais um tijolo nessa ideia que foi já puxada pelo Cauê. Mais outros youtubers falem sobre isso, façam vídeo-resposta. O Cauê deixou claro no começo do vídeo dele de que ele não tinha uma opinião formada sobre isso, então essa foi mais uma das razões de eu estar contribuindo aqui com o meu vídeo. Bom, se o Cauê estiver assistindo, que eu acho que existe uma chance considerável que pode acontecer. Um abraço para você, eu gosto e quero respeitar o seu trabalho bastante aqui no YouTube brasileiro. E a todos meus inscritos, muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo que está chegando. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho